Ropeto 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 Rá 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 Destrava o fuzil e embarca na cicutão Destrava o fuzil e embarca na cicutão A missão é invadir o complexo do alemão A missão é invadir o complexo do alemão Bota o fuzil pra cantar papum Bota o fuzil pra cantar papum Bota pra cantar papum Bota pra cantar papum Troquei meu Playstation por um fuzil Troquei meu Playstation por um fuzil A minha Coca-Cola é a água quente do cantil A minha Coca-Cola é a água quente do cantil Ropeto 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 Rá 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 Ropeto Ropeto